A primeira sessão extraordinária desta quarta-feira iniciou com as eleições do Corregedor Parlamentar e do Corregedor Parlamentar Substituto que irão atuar na Alerje. Com 61 votos, o deputado Noel de Carvalho foi eleito Corregedor Titular e com 59 votos, o deputado Rodrigo Bacelar como Subcorregedor. É uma honra ter sido eleito para assumir um posto desta envergadura e enorme responsabilidade. Para mim, o conceito de Corregedoria não é o de punição ou repreensão, mas de retificação e melhoria das boas práticas da casa, que é uma obrigação nossa para com os cidadãos e as cidadãs do nosso Estado. Os parlamentares também votaram a proposta que estabelece tratamento tributário especial para empresas produtoras de energia termoelétrica que implementarem novos projetos de geração de energia no Estado a partir do gás natural. A norma define que o recolhimento do ICMS nas operações com gás irá ocorrer na saída da energia elétrica da usina, enquanto o lançamento e o pagamento do imposto ficarão dispensados quando a saída de energia se destinar a outro Estado. O objetivo do governo é tornar o Estado mais atrativo para empresas do setor que participarem dos leilões do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica realizados no ano de 2021. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Também é analisada a proposta que altera artigos da lei que trata do Programa Educacional de Resistência às Drogas. O programa, ministrado por agentes da Polícia Militar em escolas, pode se tornar permanente. A medida ainda altera pontos da lei, retirando como beneficiários do programa os pais dos alunos e os professores, mantendo apenas os estudantes. O projeto do deputado Coronel Salema recebeu 28 emendas e retorna para a análise das comissões. Na segunda sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram a proposta que autoriza o governo a estabelecer parceria técnica e financeira com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para reformar e reabrir a Casa de Espetáculos Canecão. Para ajudar neste processo, a Alerj poderá transferir recursos do Fundo Especial da Assembleia para a UFRJ. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro, André Siciliano, Eliomar Coelho e Flávio Serafini recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. Neste caso específico, ele abre uma perspectiva para que, em parceria, a Alerj e a UFRJ possam devolver à sociedade fluminense e ao Brasil esse espaço cultural de referência. É uma verdadeira memória, é um palco histórico da música popular brasileira e de outras manifestações artísticas. Na sessão ordinária, foi votado o projeto do deputado Léo Vieira, que altera a lei sobre restrição de confecção, distribuição e comercialização de uniformes das Forças Policiais, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário e Guarda Municipal. O texto prevê que as empresas que produzem e distribuem esses uniformes devem ter um cadastro na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Também caberá à Secretaria de Segurança emitir um certificado de autorização que deverá ficar exposto no estabelecimento e terá validade de dois anos. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Também votado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da População em Situação de Rua. A proposta pretende conceder um certificado para as instituições que promovam a contratação de pessoas em situação de rua. O texto da deputada Tiaju recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Aprovada também a proposta da deputada enfermeira Regiane, que autoriza o Poder Executivo a implantar uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Resende. O projeto foi aprovado. E o governo pode ser autorizado a especificar, nos registros de policiais e bombeiros militares e nativos, o posto ou a graduação correspondente ao salário que eles recebem. A proposta do ex-deputado Paulo Ramos busca homenagear os profissionais dessas corporações. A matéria foi aprovada.